Não é apenas a humanidade que está sentindo as consequências do novo coronavírus. O planeta também está sendo sufocado porque tem aumentado a produção e descarte de lixo. Para falar sobre este assunto, o Opinião Pernambuco de hoje recebe Gabriela Otero, que é coordenadora do Departamento Técnico da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. E também Fernando Chucá, professor e coordenador do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPR. Eu sou o Valdir Oliveira e você também pode nos acompanhar pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 KHz, isso no horário das 8h30 da manhã de segunda a sexta. Bem, Gabriela, a gente sabe que no início dessa pandemia veio o isolamento social e a gente percebeu que o planeta começou a respirar melhor, ou seja, longe das ruas as pessoas estavam possibilitando que a natureza recebesse um aporte menor de lixo. Mas com o passar do tempo a gente percebe aí um aumento da produção dentro das próprias residências e nas indústrias, porque precisam fazer uma distribuição desse material e entra o plástico, entra o isopor. Qual o cenário neste momento? Vamos lá. Primeiramente agradecer o convite, é um prazer para a Abrelpi falar um pouco da pesquisa que a associação já leva há 18 anos, que é o panorama dos resíduos sólidos no Brasil e que vinha, né, numa consistência, numa série histórica e veio a pandemia e deixou todo mundo um pouco, né, alerta para esse novo cenário, para essa mudança também da composição dos resíduos. Então, pela Abrelpi, a gente já vinha identificando, né, pelo menos em uma década, desde a política nacional de resíduos sólidos em 2010 até 2019, um crescimento aí na geração de resíduos sólidos urbanos de 19%. Então, nós estamos batendo a casa dos quase 80 milhões de toneladas de resíduos. E sobre 2020 a gente vai saber na pesquisa desse ano. Mas, óbvio, que nós já temos aí, né, observado e monitorado um pouco a situação e é um ledo engano pensar que nós diminuímos a geração, como se falou, né, um pouco no começo da pandemia. Na verdade, a circulação de resíduos ficou mais restrita aos domicílios, às residências, mas você tem aí uma quantidade de produtos chegando até a casa das pessoas. E esses produtos precisam de uma proteção, de uma embalagem. Então, nós tivemos, sim, um incremento, não necessariamente nos orgânicos e em outras frações, mas principalmente, como foi colocado, né, Valdir, nos plásticos e nos isopores, para acomodar esse novo normal, a gente teve um incremento, sim, para que chegasse com segurança na casa das pessoas. Agora é a hora de começar a repensar isso, né? Já foi para debate público alternativas a esses materiais. Vamos ver o que vai dar. Professor Fernando Jucar, é claro que a gente não tem ainda um mapeamento definitivo sobre a realidade aqui de Pernambuco, da região Nordeste, mas a gente sabe que esse é um problema nacional. Ele me parece ser comum a todos os estados, até porque as entregas mesmo, elas são também nacionais. Como o senhor avalia esse momento, professor? Olha, o momento é um momento de estudo, de levantamento de informações, de realmente fazer pesquisa e refletir o que estamos vivendo, né? A quantidade de resíduos que você estava se referindo antes, ela, vamos dizer, é muito função do poder econômico, poder aquisitivo das pessoas e da quantidade de pessoas com determinado poder aquisitivo, ou seja, é o consumo chamado consumo que define a quantidade de resíduos. O que aconteceu na pandemia, a gente fez um levantamento em 24 capitais do Brasil, houve uma mudança de endereço. Os resíduos que antes eram, vamos dizer assim, principalmente em ambientes comerciais, shoppings, restaurantes, etc., passaram a ser domiciliares. E a composição dos resíduos, que antes o papel, o papelão, o plástico, estava muito no ambiente comercial, passou a ir para a casa das pessoas. Então, o resíduo domiciliar cresceu, o resíduo comercial diminuiu, e o que houve foi uma mudança apenas de localização, e talvez do chamado. Mas, em quantidade, é como eu te falei, a quantidade de resíduos, ela praticamente ficou inalterada, ela cresce com essas outras circunstâncias, que é o poder aquisitivo, o consumo, e a população que tem aquele determinado nível de consumo, nível econômico. Entendeu? Nós temos uma questão que, certamente, o senhor também vai gostar, vai querer falar sobre ela, que é o destino que se dá a esses materiais. Na medida que chegam nas nossas casas, eles podem ser reciclados, alguns podem ir para a compostagem, como é o caso dos alimentos orgânicos, mas, no geral, as pessoas e a sociedade e o próprio governo, o próprio Estado, me parece que não sabe controlar direito, não sabe administrar direito esse problema. Ou seja, o lixo é um problema ainda não solucionado, um problema não resolvido, me parece que vai demorar ainda algum tempo. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, agora vamos começar com o Gabriel. Olá. Bom, também pelas pesquisas da Abrelp, a gente identificou que houve, é claro, uma ligeira melhora nessa destinação final do resíduo, mas se você olha regionalmente, infelizmente, você tem muitos, muitos municípios que ainda fazem uso de aterro controlado e lixão. Eu acho que é importante, para a pessoa que está ouvindo e se interessa, e está nos assistindo, essa diferença entre o que é um aterro sanitário, o que é um lixão e um aterro controlado. O lixão, começando pelo pior, pelo inadequado, o lixão é qualquer coisa, ele pode ser um terreno baldio, ele é uma área que passou a receber uma carga de resíduos sólidos, de uma coleta, e aí ele alimenta a ponto viciado, então você gera ali um gatilho para um comportamento totalmente abominável, que é o descarte qualquer, o acúmulo. E isso traz vetores, traz doenças, atrai pessoas em situação de risco, enfim, é uma avalanche de problemas. O aterro controlado, ele é uma transição, então é quando você identifica que há um lixão, e você faz algumas medidas para amenizar o impacto, então você passa a controlar o acesso desse resíduo que chega, o acesso de pessoas, bota uma cerca, só que ele não é o adequado de longe, ele é só ali uma maquiagem no lixão. E o aterro sanitário, ele é uma obra de engenharia, ele foi planejado, ele teve estudos técnicos, você tem preparação do solo, toda a estrutura para a drenagem do gás, que vai gerar do líquido, o lixo viado, que vem da decomposição dos resíduos, você tem controle de acesso das pessoas, enfim, todos os dispositivos para amenizar. Mas ainda assim, a gente também tem que tentar evitar mandar tudo para aterro sanitário, você tem hoje uma cadeia de valor para evitar que o resíduo que pode ser reciclado, compostado, gerar energia, tenha esse depósito nessas áreas. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem aí, pelo menos, pelas nossas estimativas, quase 30 milhões de toneladas de resíduos indo para lixões ou aterros controlados. Isso dá cerca de 40% de tudo que é coletado. É muita coisa. O Brasil ainda tem esse cenário muito marcante de encaminhamento de resíduos para essas áreas, com alguns déficits mais notáveis em regiões, infelizmente, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, e Sul e Sudeste registrando uma melhora, uma situação melhor muito por conta do que o professor colocou, essa questão do poder aquisitivo. Você também tem questões históricas, econômicas e sociais que acabaram fazendo com que o Sul e Sudeste tivessem uma situação melhor em detrimento das outras áreas. Entra um, professor Fernando, como dar um destino melhor ao lixo. Olha, é uma revolução que a gente está vivendo. Ao pé da letra, a gente tem conhecimento, todo mundo sabe, existem políticas públicas que vão na direção de um tratamento mais adequado. E nós, no Brasil, continuamos colocando 3%, 4% de resíduos em tratamentos mais adequados, tipo reciclagem, compostagem, aproveitamento energético, etc., e 90%, 95%, 96% em aterros sanitários, às vezes até com aproveitamento energético. Mas o fato é que a gente ainda está muito longe de aplicar aquilo que a legislação atual preconiza, longe de aplicar aquilo que o conhecimento das pessoas, inclusive dos políticos, e da sociedade em geral sabe que separar os resíduos é importante, que reciclar é importante, que uma tonelada de PET aterrado vale 40, 60 reais, e uma tonelada de PET reciclado vale 1.400, 1.500 reais. Então, esse tipo de coisa, um estudo de mercado mais adequado, uma relação entre mercado e, vamos dizer assim, o que você tem de composição do seu lixo, veja, as pessoas não querem nem saber, acham que lixo é lixo. E cada bairro de uma cidade, cada rua de uma cidade tem composições de resíduos diferentes, muitas delas valiosas e muitas delas muito pobres, certo? Pobres até para algumas aplicações de reciclagem e ricas, eventualmente, em energia, por exemplo, em poder calorífico, etc. Em resumo, falta aplicar o conhecimento existente, falta que a política, de fato, saia do papel e vá ao encontro da sociedade, falta uma viabilidade econômica e o encontro entre materiais disponíveis que estão sendo aterrados e materiais que podiam ser reaproveitados. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo que está acontecendo hoje em dia, está certo? Na verdade, no Brasil, houve muito assim. Não, isso quem toma conta é o poder público. Não, isso quem toma conta é o poder privado. Não, a academia só serve para ver a coisa conceitual, teórica, etc. Veja, enquanto não existir uma união das empresas, do governo e das academias, nós não vamos progredir. Fazem muitos anos, mas décadas, que falamos a mesma coisa. E se não juntarmos, porque um precisa do outro, com certeza. Então, a academia, o governo e as empresas precisam estar juntos para que, de fato, a gente possa evoluir. vamos ao nosso primeiro intervalo. Estamos falando sobre produção e descarte do lixo agora, durante a pandemia. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco. Para você que nos acompanha nas rádios, eu sou o Valdir Oliveira e você também pode acompanhar o programa de segunda a sexta, 8h30 da manhã, nas rádios Universitária FM, 99.9 MHz, e na rádio Universitária AM, Paulo Freire, 820 KHz. Estamos de forma remota. Nossa convidada, Gabriela Otero, coordenadora do Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Ela está em Santos e também o professor Fernando Jucá, professor e coordenador do grupo de resíduos sólidos da UFPE. Bem, nós sabemos que a indústria, ela quer que o seu produto seja escoado e aí entra a publicidade para estimular a compra, para fazer com que nós nos tornemos consumidores e às vezes chegamos até a ser consumidores compulsivos. o que a gente precisaria fazer diante de um cenário desse? Consumir menos, fazer vistas grossas àquilo que a publicidade está dizendo para a gente, compre, 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 consuma, consuma, consuma? Ou a indústria tem que refletir, tem que repensar o seu lucro? O que é que deve acontecer para que essa balança ela chegue a um equilíbrio, Gabriela? Eu diria, Valdir, que nós temos que usar as mesmas armas. A publicidade, ela não é só para vender produto, a gente tem que usar a inteligência da comunicação para também colocar o comportamento positivo, né? Eu costumo dizer que as mensagens ambientais, que o consumo consciente são mensagens tão moralizantes, as pessoas estão cansadas disso, né? Tem até o jargão quando alguém fala alguma coisa, ah, lá vem o eco chato, quando na verdade a pessoa que passa essa mensagem, ela está pensando no bem-estar de todo mundo, né? Não é uma coisa egoísta. Então, a gente tem que usar essa inteligência da publicidade, do marketing, da comunicação social para comunicar, para falar de bom comportamento, de menos consumo, enfim, de outros prazeres da vida que não sejam só consumir, descartar, e ao mesmo tempo travar um diálogo um pouco mais sério e acordos mais consistentes com a indústria sim, porque não basta só você colocar aquelas garrafinhas de 100 ml, a gente vê um monte no mercado, né? As pitulinhas, os shots, as pessoas consomem por comodidade, mas esses milhões de embalagens, essas garrafinhas, a gente cansou de coletar na beira da praia, cansou de tirar do sistema de drenagem, cansou de tirar das áreas de preservação permanente e não tem nenhuma responsabilização, ou seja, nós temos um livre comércio dessas embalagens e não temos nenhuma responsabilidade que essas indústrias aportem recursos para ajudar na reciclagem, na logística reversa, no tratamento e na própria comunicação positiva. Então, aí são duas frentes, a gente usar uma boa comunicação e ao mesmo tempo trazer a indústria para aportar recursos para nos ajudar nisso. Professor Fernando Gilcar, minha pergunta foi tão extensa que não preciso fazer outra, você pode continuar. Olha só, a gente está vivendo um momento muito rico nisso, eu acho que depois da saída daquele antigo, não quero nem citar o nome, mas com a chegada do Biden nos Estados Unidos, a gente está vivendo um novo momento no quesito de sustentabilidade, a gente está pensando em redução de emissões no mundo inteiro e melhor, pensando junto à redução de emissões de gases de efeito estufa, a gente está vivendo um momento de carbono zero, de metas globais do milênio, promovido pela ONU, então, a gente está, vamos dizer, os objetivos do sustentável do milênio, então, a gente está vivendo um momento muito especial. as empresas, por sua vez, elas também, e as indústrias, por sua vez, elas também estão vivendo um novo momento e muitas delas, principalmente, esse movimento começou nas empresas internacionais, estão vivendo um momento, assim, de um novo conceito, que é o conceito chamado de sustentabilidade ESG. O E significa meio ambiente, de environment, o S, o social, e o G, de governança. Então, as empresas modernas, hoje, estão lutando por redução de emissões, por comercialização de emissões, de redução de emissões, por uma corporação, uma governança mais voltada às pessoas, com o social muito forte e com o ambiental mais forte ainda, inclusive, tudo isso valendo dinheiro, tudo isso sendo bancado por instituições internacionais e por bancos. Nesse sentido, a área de resíduos também está pegando uma carona, a gente quer surfar nessa onda, que é uma onda que nos interessa, é a onda social, é a onda ambiental, é a onda de modernidade da governança. É necessário, extremamente necessário, que a área de resíduos também entre nessa onda. Então, a gente está desenvolvendo uma série de trabalhos nesse sentido, os projetos atuais, a gente está fazendo projeto na CEASA, aqui em Pernambuco, em Fernando, Noronha, certo? No estado inteiro, dos 184 municípios, 60% deles, 64% deles, já estão com destinação correta de resíduos, resíduos, está certo? Acabaram-se os lixões, tem apenas 30% de lixões aqui nos municípios do estado de Pernambuco, está certo? Então, a gente andou bem, andou bem, e vai andar mais ainda surfando nesta onda, entendeu, Valdir? Então, a área de resíduos, eu me sinto contemplado, não só pelo movimento a nível internacional, como a nível governamental, como a nível... Aqui o governo do estado fala em mudanças climáticas, a CEMAS, que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade só fala nisso, a Secretaria nossa de Ciência, Tecnologia e Inovação também está envolvida com os resíduos e com o carbono zero, a economia de baixo carbono. Então, gente, isso é um momento muito especial, vamos aproveitar isso e vamos entrar firme nessa onda. Estamos felizes, viu, Valdir? A gente está muito bem, ou seja, existem boas condições de a gente melhorar muito o setor de resíduos. Gabriela, nós temos a impressão de que o trabalho que é feito pelos catadores de lixo, pelos recicladores, são capazes de fazer uma profilaxia dessa produção volumosa de lixo. Mas eu gostaria que você falasse sobre essa relação entre o que se produz e o que se consegue reciclar. A sobra é muito grande, estamos muito distantes ainda, ou seja, há uma produção substancialmente muito maior do que aquilo que a gente consegue tratar? Sim, e eu diria, vou voltar até para essa questão da comunicação. O problema, Valdir, é que a gente usa alguns termos, imaginando que a informação chega da mesma forma para todo mundo e pode parecer uma coisa muito pequena, mas que tem um efeito sistêmico. Então, quando a gente fala que o cidadão recicla em casa, por exemplo, a gente não está trazendo toda a problemática que é colocar no dia certo, ter a coleta, ir para uma central de segregação, ter o enfardamento e finalmente a compra pela indústria. Muitas vezes o cidadão só de consumir uma embalagem reciclável, ele acha que está reciclando e aí vem esse imaginário confuso. Então, eu acho que a gente tem que comunicar melhor que há uma cadeia que as pessoas precisam dispor corretamente no dia certo, no local certo, se informar, se apropriar dessa informação e fazer a sua parte. Ao mesmo tempo, com esse setor informal tão vivo e tão circulante, que primeiro que haja essa formalização, melhores condições de trabalho, remuneração e que a gente também use esses dados. Na verdade, há uma... Infelizmente, se perdem esses dados de coleta, esses dados de comercialização, esses números podem ser maiores, podem, da reciclagem, mas a gente precisa de dados. Então, tem essa parte do cidadão, tem essa parte da cadeia que precisa desse respaldo, dessa incorporação e, óbvio, o início de tudo é o repensar o consumo e, nesse sentido, vem o poder da educação. As escolas precisam trazer isso nas suas grades e precisam abordar esse papel para que essas crianças, futuros adultos, comecem essa transição que a gente tanto fala, mas pouco coloca em prática, porque adulto já está educado, difícil mudar, mas as crianças para as próximas gerações, sem dúvida nenhuma, já podem começar esse passo inicial de consumir menos. Professor Fernando, existe o descarte e a coleta seletivos. As pessoas, quando consomem, o ideal é que elas separem, por exemplo, o orgânico de materiais sólidos e que a coleta também se dê dessa forma, mas a gente tem observado em alguns edifícios, em algumas residências, as pessoas estão tentando contribuir, tentando colaborar com esse processo e aí fazendo essa separação, mas, quando o lixo é colocado lá embaixo, passa o carro coletor e tritura tudo, mistura tudo, vira uma coisa só. Não adiantou muita coisa. A impressão que dá é isso, de que não adiantou de nada ter esse esforço. Como o senhor analia, como o senhor acompanha essa situação tão paradoxa entre a vontade e a prática? Então, isso é um pouco do que a gente falou lá atrás, mas eu vou voltar para números. O Brasil, hoje, em média, ele gera 50% do seu resíduo é orgânico. Então, são materiais que são facilmente ou moderadamente biodegradáveis, que tanto podem gerar composto orgânico para a agricultura, para praças, para parques, como pode gerar, vamos dizer, energia a partir do biogás, fruto da decomposição dessa matéria orgânica em biodigestores, está certo? Que é o que a gente está fazendo na CEASA. Estamos fazendo, não queremos fazer, Está certo? Existem, no Brasil, hoje, o aproveitamento de 0,3% dessa matéria orgânica. Veja, eu vou repetir, porque você vai pensar que eu me enganei. Da matéria orgânica que é produzida, veja, a Gabriela falou em 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Em torno de 40 milhões são resíduos orgânicos. Desses 40 milhões de orgânicos, em torno de 0,3% são aproveitados em compostagens ou em biodigestores. Isso é um absurdo, não é, doutor? Isso é uma loucura, está certo? Mas o que está faltando? Está faltando uma política dirigida para incentivar isso, está faltando educação, está faltando mostrar que dá certo, entendeu? Então, esse tipo de coisa é assim que funciona. e dura muito tempo. A questão da coleta seletiva, veja, só existe coleta seletiva eficiente quando você tem um estudo de mercado para os materiais disponíveis naquela cidade. É a matéria-prima do trabalho que a coleta seletiva vai fazer, está certo? Se você não conhece os resíduos daquela cidade em composição, em quantidade e em propriedade, você está perdido, o que você não conhece é a matéria-prima. Como é que você vai trabalhar sem conhecer a matéria-prima? Entendeu? Por outro lado, você tem que conhecer o mercado. Quem compra? Ah, eu vou separar tantas toneladas de vidro. Ah, em Recife tem um bom mercado de vidro, mas em Brasília o vidro é considerado rejeito. Entendeu? Então, esse tipo de coisa tem que estar muito clara, muito transparente. Para mim, é papel dos governos, tanto municipal quanto estadual, fazer esses estudos de viabilidade econômica, fazer a mineração do que existe naquela cidade, aquela cidade, aqueles bairros, aquelas avenidas, elas têm muito o quê? Que tipo de material tem disponível ali? Então, e, por último, fazer uma análise de mercado, tanto de materiais quanto de energia. Sem isso, agora, tu acha que isso é fácil? É, para você entender, é, né? Você entendeu facilmente, não é? Você precisa que alguém entende o que a gente fala. A gente fala meio grego, entendeu? Eu acho que está faltando um pouco de comunicação, foi falado até por Gabriela agora, certo? Mas, na verdade, eu acho que vocês aí estão fazendo um grande papel de comunicação, que é passar para as pessoas isso que a gente está conversando. Ó, eu gostaria muito de que a gente tivesse mais tempo para continuar essa conversa. Estava até falando com o nosso produtor, né? Que essa abordagem sobre o meio ambiente poderia resultar numa série. Então, quem sabe a gente não puxe uma série, porque realmente dá para fazer vários desobramentos. Então, Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Professor Fernando, também muito obrigado pela participação. Nós agradecemos a vocês, lembrando que o programa Opinião Pernambuco, ele também é exibido nas rádios Universitária FM 99.9 e na rádio Universitária AM 820 kHz, de segunda à sexta, às 8h30 da manhã. Nosso muito obrigado mais uma vez e até um próximo encontro. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto